Olha, e atenção meu povo, rapaz, eu sou cliente, gosto do mercado da torre, eu compro carne e costela de bode aí nesse meu amigo, no Walter, Walter é meu amigo, ele faz um preço especial pro gorinho, aí na sexta-feira, chega na quinta, guarda aí uma costela de bode, de carneiro, mas rapaz, fizeram rapa, rapaz, dentro do mercado da torre, sem moral, rapaz. Então eu vou agora ter que comprar com a mão na carteira e outra na pistola, na mão, porque ainda não tomaram a arma dos policiais aposentados, quando tomar eu vou com o pau na mão, com o cabo de vassoura, sem moral, uma dupla fez um arrastão dentro do mercado da torre, e sem moral, rapaz. Mostra aí, vai lá daí, né. Muito bem, a gente vai falar de um assalto que aconteceu agora à tarde aqui no mercado da torre, né, tudo isso foi registrado por câmeras de segurança. Inclusive, tem imagens desses suspeitos que cometeram este assalto aqui no mercado da torre, né, tudo foi registrado aqui, ó, por câmeras de segurança. Walter, foi o prejudicado aqui, o Walter é do bode. Walter, foi um prejuízo grande, né, esses dois rapazes que chegaram armados aqui. Foi, foi grande, foi grande, na faixa de 15 mil reais. Como é que foi que aconteceu? Eu tinha saído pra comprar a porta da caminhoneta, aí o menino veio deixar o dinheiro pra me pagar, só que eu não tava, aí o pai recebeu, envio outro dinheiro também do menino que eu botei pra ele, aí quando eu saí, quando eles saíram, aí vieram e tomaram o dinheiro dele. O prejuízo aí de 15 mil? 15 mil. Já, é rotina acontecer esse tipo de situação aqui no mercado? Comigo foi a primeira vez, mas, é, vem acontecendo aqui no mercado esses prejuízos. Como é que foi, como é que eles abordaram o senhor? Eu tava naquele tambor ali, quando eu fui escorando ali, quando eu me virei já tava com a revolver na cara. Chegaram e agrediu? É, disse, me deu dinheiro, bota o dinheiro pra fora, eu digo, eu não tenho dinheiro não, bota o dinheiro, não atire você, você fica aqui mesmo. E eu digo, não, aí tirei um pacote, aí depois tirei o outro, aí eu tinha um trocado meu, derradeiro, ele disse, se deita, aí deu com a bota no meu, eu acabei de cair lá no... Pegou o dinheiro e saiu correndo? Correndo, ligeiro. Aí a gente lamenta, né, conversando aqui com outros amigos aqui, infelizmente tem uma situação que vem acontecendo aqui no mercado da torre, então a gente já reforça aí a questão da segurança, e a gente pede a polícia civil aí pra abrir as investigações agora, né, inclusive tá a imagem dos dois aí, desses dois rapazes que cometeram esse assalto aí, dando prejuízo aí de 15 mil reais, né, os dois estavam armados aí, a gente conta com a colaboração aí da polícia civil, e eu espero em breve dar notícias boas aí em relação à prisão desses dois rapazes que atormentaram aqui, pegaram um senhorzinho aqui, ó, deram o chute aqui, fizeram essa maldade, infelizmente, né, são trabalhadores aqui, ó, pais de famílias, todo dia acorda cedo, né, infelizmente, vem aqui, ó, e quer as coisas fáceis, né, inclusive eu encontrei com um rapaz ainda há pouco, ele falou, quando você estiver lá na central, avisa pra esse pessoal que gosta das coisas fáceis, vai pro sol lá, olha a carro, trabalhar, não quer, né, infelizmente. Com imagens dele, Kleber Pereira, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV Arapó. Olha, primeiro, meu amigo Diego, Diego é muito educado, não é rapaz, né, é vagabundo, é desgraça. Mas rapaz, e é onde eu frequento, imagina numa hora dessas, olha a tragédia, o Godimorria. Tem o melhor costela da região aí, eu não tô fazendo propaganda, porque é verdade, viu. Você encomenda na quarta, ele na quinta prepara lá uma costela pra assar no Efraim, não tem melhor, viu. Agora, olha aí, o mercado tá abandonado, rapaz. Olha, duas, duas desgraças, duas bactérias, de cara limpa. Mas a Polícia Civil tá lá, que eu vi um amigo da Polícia Civil já conversando lá, investigando. Olha, tem câmaras, né, tá vendo, ó. E aí foi fita dada, viu, vou logo dizer. Aí foi parada dada, que bandido não tem adivinhão no bolso, não. Alguém deu a dica que Walter tinha saído e que o pai dele, né, estava com dinheiro. Ele vinha era o certo. Mas vão se dar mal aí, viu, Walter tem muita amizade com os policiais e aguarde duvidar daí, viu. Já tem um policial lá, inclusive, na hora, de lado, de camisa azul, já estava investigando. 15 mil, puta, eu pensei que era 15 mil. Olha, o mercado tá entrega ao Leleu. De cara limpa, as duas desgraças, ó. Dois vagabundos, vai trabalhar. Sabia que, como é que, ele sabia que o Walter estava com esse dinheiro todo. Então, ô, duas miséria, duas desgraças. Me dá aí o número da lote pra jogar também, né, que eu racho o dinheiro da lote, né. Se ele adivinha, pronto, o Fluminense vai ser campeão, vai. Ou vai ser o Flamengo, tu não sabe. É parada dada, é jeito aí, ó, e das áreas que deu a dica. Rapaz, eu não vou ocupar bem no mercado, não. Eu vou ocupar no meio da rua, meu pai, é rachudo. Tá ruim o negócio.